Esse vídeo é o vídeo da revisão, onde a gente fala um pouco sobre tudo que aconteceu na aula. Nessa aula, eu acho que a parte mais interessante que eu recomendo você visitar é toda a parte ali de fluxo do Git, não do GitHub. O GitHub você vai pegar mais naturalmente, que é mais visual, é mais tranquilo. Mas todo o fluxo do Git, toda vez que você escrever o Git no terminal, é importante você dar uma olhada, né? O GitHub é legalzinho também, mas enfim, eu acho que você vai se virar bem. Se você não aprendeu o Git nessa aula, revisita o vídeo, tenta entender. Faz buscas na internet, faz tudo que tiver seu alcance. Mas fica um pouco tranquilo e tranquila, porque de verdade a gente vai ver nos próximos vídeos a implementação disso várias vezes. Toda vez que eu terminar uma funcionalidade, eu vou comitar, tá? Então, eu vou usar o Git e o GitHub o tempo todo daqui pra frente. Por isso que ele já vem aí nas primeiras aulas pra gente, pra ficar bem tranquilo de ver na sequência. Então, você vai ver vídeos bem específicos. Vamos comitar, vamos comitar, vamos comitar, vamos comitar. Vai ter vários vídeos sobre isso, beleza? Então, pode ficar bem tranquilo e tranquilo que vai rolar legal. Deixa eu ver o que mais. Tem o finalzinho também, o finalzinho foi bem bacana ali, que a gente fez o deploy. E eu convido você a colocar nas redes sociais, beleza? Pra me ajudar a divulgar tanto a Twitch quanto a plataforma Fardlabs. É importante que você me ajude, o conteúdo tá de graça. Então, eu não vou cobrar por ele. Então, por favor, faça isso, né? Faz o esquema aí de compartilhar em todas as redes sociais com a hashtag Fardlabs, com a hashtag Marco Bruno qualquer coisa. Invente uma hashtag aí, vai com o seu amor no coração. Mas hashtag Fardlabs seria legal. Então, já publica nas redes sociais, me marca em todas elas. Eu tenho o LinkedIn, tenho o Facebook. Não uso muito o Facebook. Acho que talvez você também não use tanto. Mas mandem tudo. Instagram, tudo eu tô aí, vivo, de boa, aparecendo. Top? Valeu aí. Brigadão. É isso nesse vídeo de revisão. Não tem mais nada pra comentar. Só revisite os vídeos ali que é importante. E bora pro próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí